Penance Desi Gaia Sound Juntos no seu canal Do Youtube O incrível Gaia Sound Bota uma marcante que a galera quer lembrar Joga uma marcante que a galera quer lembrar A brutalidade de som do Pará Gaia Sound tava tocando E eu nunca guiado Abre meu WhatsApp e minha mulher mandou um áudio Abre meu WhatsApp e minha mulher mandou um áudio Prostituto, vagabundo, não vai lhe dar Tiridane, paixonada, retornada Você na rua, eu encargo Naquela sala, o sol amado Não é a B.A., hoje a gente larga E ela tá no barco, a noite é cobrada Na cama pelada, a turma é varada Esperando, tô chegada Não é a B.A., hoje a gente larga não faça Não tem cobrada na cama pelada Não é a B.A., hoje a gente larga Esperando, vai fregada Não dorme não, que eu tô chegando e vai Tapa, 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 barata Tapa, 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 barata, barata Machuca, machuca Renan C.D.Z. do Pará Sempre inovando Gaia Sound Incrível Gaia Sound Gosto, gosto muito disso, isso é muito legal Treme um obrinho no passinho do Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Tempestade de amor, você chegou, me marcou, não deu valor E como um raio me atacou, causou uma ferida que jamais cicatrizou Que ainda vem me tutelar, quando tudo faz lembrar que você me enganou É, Gaia Sound, o som mais fruto do Pará Depois que se despedir, fecha a porta ao sair Não quero ver, se repetir, se perdoar, depois que me traí Não, 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 não Eu acertei, se perdoei, acreditei, você não deu valor Mas acabou, eu juro acabou Tempestade de amor, você chegou, me marcou, não deu valor E como um raio me atacou, causou uma ferida que jamais cicatrizou Que ainda vem me tutelar, quando tudo faz lembrar que você me enganou Incrível Gaia Sound, a brutalidade do som do Pará O Incrível chegou, o show é agora Não surta, me beija que o embarro fica bom Relaxa amor e curte esse som Não pensa que eu não vou ficar aqui Eu, minha paixão é por você Junto com a família explosão Da vila São Francisco, amor Vem amor Vem amor Vem amor Vem amor Vem amor Vem amor Vianne Batidão Essa é a DJ Melri produzindo sua canção E DJ Betinho Isabelense O sucesso absoluto Puxa-ba, puxa-ba Puxa-ba, puxa-ba Não assurta, me beija que o embarro fica bom Relaxa amor e curte esse som Não pensa que eu não vou ficar aqui Eu me apaixonei com você Junto com a família explosão Da vira São Francisco, amor Vem amor, puxa-ba Isso é galhaçante Tão falando pra geral, porque eu digo assim Diz que eu não copo jeito, que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, eu desligo o celular Mas pode até ser liso, mas não é sabido Se não gosta da minha cara, do meu jeito, que é bochado, sinto muito Puxa-ba, puxa-ba Incrível Você está no Renan Cedês do Pará Tu faz o Puxa-ba Tu faz o Puxa-ba Tu faz o Puxa-ba Tu faz o Puxa-ba Gagasal, agora é o animal mais bruto do Pará Lá de coração, cachorro, bate-coração Lá de coração, cachorro, bate-coração Lá de coração, cachorro, sobra aquele irmão Lá do ano que eu tava bem Se tem uma saudade de você Se tem aquele convívio que tava a beber Se eu pude errado Olhei do lado E ela vai ser nossa mesa acompanhada Gagasal, o bicho é brabo Se for magrinho, eu me amarro no pico que eu passo mal Gagasal Se for magrinho, eu me amarro no pico que eu passo mal Se for magrinho, eu me amarro no pico que eu passo mal Se for magrinho, eu me amarro no pico que eu passo mal Aquele pico que eu passo mal Se for magrinho, eu me amarro no pico que eu passo mal Aquele pico que eu passo mal Se for magrinho, eu me amarro no pico que eu passo mal A maior potência de som de capanema está aqui Gagasal Gagasal A brutalidade So that I never feel alone again They've always been so fine But now they're close Gagasal Gagasal I hope you're pretty good my mind Your heart is too strong Anyway We need to catch back the time They're stolen from the moon Now I want you Take a break down the floor Never dance like this before We talk about you Dancing on to the boogie all night long So that I'm in paradise So that I talk about it Now I want you Take a break down the floor Never dance like this before We don't talk about you Dancing on to the boogie all night long Daia Sound O bicho é brabo Carmos Pressão Soluções em alto-falante Chegou no rock doido Eu leio essa safada Muito chapada De cachaça e quando ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Cheguei no rock doido Eu leio essa safada Muito chapada De cachaça e quando ligo o paredão Ela fica descontrolada O paredão Ela vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada E vou olhar pro rabo Dessa safada Para de olhar pra mim Assim se começava a ter o fim Porque eu gosto de crescer Sei que eu faço gostoso Toma ali na biela no escuro Você sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você É meu boy Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você É meu boy Vem cá, bota, bolíquia, escarpinês Não alivia, bota, parceiro Olá, eu sou o incrível Gaia Sound O som mais bruto do Pará Viviane Batidão Júlio Vidal E DJ Betinho Isabel Nesse Um absurdo de som Eu te quero, isso é lógico O instinto nos conquistou Eu não quero me controlar Se eu começo não vou mais parar Se é que isso é sim ou não A verdade vale o coração Não, não quero me controlar Já sabemos onde vai dar Um abraço apertado Beijo no volto Então uma coisa nos leva a outra Você vem comigo, eu tiro sua roupa Corpo esquenta, não é pouca coisa Com um abraço apertado Beijo no volto Então uma coisa nos leva a outra Você vem comigo, eu tiro sua roupa Vem É a Super Hot Vailer E a equipe bebe e trança Sentimento de verdade É aqui na Hot Vailer É a Super Hot Vailer E a equipe bebe e trança Sentimento de verdade É aqui na Hot Vailer Não ligue pro que vão falar A nossa vitória vamos conquistar Vem se solta e vem no pique Não deixe se levar e não complica Beijo na orelha O sangue ferve na veia Pela última vez eu vou te falar Vou te amar Vou te amar E na Super Hot Vailer Me encontrou daquele jeito E eu te olhei Você estava lá Vinda no mesmo lugar É a Super Hot Vailer A maior potência de som de Kapanema está aqui Gaia Sound Gaia Sound A brutalidade Gaia Sound A brutalidade do som do Pará Não caiu nesse papo Sai pra lá menino Sua conversa Coa só pra me enganar Pra amor vagabundo Eu já tomei vacinho Eu vou pro Gaia Sound Pra me embriagar Já que você não liga Não dá atenção Eu vou pro Gaia Sound Pra te provocar E quem comanda Essa organização Alberto Gaia E também Carlos Pressão Didi Ricardo Lá no que eu sou Olha o seu pai Nem quem vai comandar Deixa de orgulho E vem mostrar comigo É o Gaia Sound Prepara o coração Que ele vai tocar É o Gaia Sound A brutalidade de som animal No Pará É o Gaia Sound Prepara o coração Que ele vai tocar É o Gaia Sound A brutalidade de som animal No Pará Dá-lhe tudo Da Black One DJ Elias Bate Renan Costa Produzindo os melhores bebês Do Pará Não cai nesse papo Sai pra lá menino Sua conversa Coa só pra me enganar Pra amor vagabundo Eu já tomei vacinho Eu vou pro Gaia Sound Pra me embriagar Já que você não liga Não dá atenção Eu vou pro Gaia Sound Pra te provocar E quem comanda Essa organização Alberto Gaia E também Carlos Pressão De de Ricardo Lá no que eu tô Olha só pra mim Que vem comandar Deixa de orgulho E vem dançar comigo É o Gaia Sound Prepara o coração Que ele vai tocar É o Gaia Sound A brutalidade de som animal No Pará É o Gaia Sound Prepara o coração Que ele vai tocar É o Gaia Sound Olha o Gaia Sound A foda é que você de mim Não sai Gaia Sound Será que é distinto Gaia Vamos ver Gaia Sound Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar O bicho é brabo Eu juro Até tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Eu juro Eu tentei Amar quem não presta Viciar Eu sei Um absurdo de som Bom foda é que você de mim Não sai Será que é destino Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar Eu juro Eu juro Eu tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Eu juro Até te evitei Amar quem não presta Viciar Eu sei Meu coração quer mais Ele sofre, sofre Me pede bis Chama por você Meu coração quer mais Ele sofre, sofre Me pede bis Chama por você Me chama no O canal Renan Cerezo do Pará Valorizando a cultura Das aparelhagens Renan Cerezo do Pará Quando é que você de mim não sai Será que é destino Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar Eu juro Eu tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Incrível Gaia Saud Eu juro Até te evitei Amar quem não presta Viciar Eu sei Meu coração quer mais Ele sofre, sofre Me pede bis Chama por você Meu coração quer mais Ele sofre, sofre Me pede bis Chama por você E vivem o Gaia Sound A brutalidade do som do Pará Eu já cheguei Carlos Pressão Eu já cheguei Baby, vem comigo Vem comigo Vai lá Caminhão Veneno Terremoto Já vai começar DJ já DJ já percebe Show Faz o grave Bater Nando mix Vem chegando Jefferson no comando Eles botam pra fundo Coloquei As meninas Já chamei Contagem regressiva Que vai começar o show Ela põe o whisky Põe o gelo Fica louca Ela põe o whisky Põe o gelo Fica louca Sobe em cima da mesa Em cima da mesa Sobe em cima Em cima Terremoto 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 Vem nojo Eu já cheguei Terremoto Terremoto Vem nojo Eu já cheguei Dá-lhe do Dabatron DJ Vias Batidão O DJ Cantor do Pará Canal Renúncia desde o Pará Baby Vem comigo Vem comigo Vai lá Caminhão Veneno Terremoto Já vai começar Dirige a versão show Faz o grave bater Mandando Mixer No Comando Ele batendo pra fundo Terremoto Terremoto . Ele toca lá no fundo Gая A sa 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 saúde O animal mais bruto do Pará Dani, ganha saúde Aqui Queria mesmo me entregar Queria tanto seu amor Ganha saúde Achei o nem no seu olhar Se for dar certo o tempo vai dizer Não é ti que vai me amar Não duvido de você Pelo queixo até o fim Sei que tu vai adorar O evangelho dele irá Sob a luz do luar Com a sensação Sensação, o som do motivo Tá tocando a nossa canção Sempre com os melhores eventos O apoio e a missão, a sensação Ani Lápis Luiz, o poderoso chefão Renan Costa e Renan Cedês Uma década levando a você alegria, emoção e recordação Aqui é incrível Gaia sound Ei, o novo Gaia sound Tá lindão No cinema eu te vi Tava lindo Assenhar que eu escolhi Pra me aproximar Foi na parte que Você procurou Alguém pra abraçar Segure a sua mão Eu quis esperar o filme acabar Pra te dizer pra não se preocupar Porque vou estar aqui Quando olhar pro lado sem ti Não vou te abandonar Não precisa mais se apavorar Vou cuidar de você, meu bebê Vou cuidar de você, hey, yeah Vou cuidar de você, mesmo sem saber Vou cuidar de você, hey, yeah Vou cuidar de você, hey, meu bebê Vou cuidar de você, hey, yeah Vou cuidar de você, mesmo sem saber Vou cuidar de você, hey, yeah Viviane Batidão! Londaí Me Sentir, a nova batida do Brasil No cinema eu te vi, tava lindo A cena que eu escolhi pra me aproximar Foi na parte que você procurou Alguém pra abraçar, segura em sua mão Eu quis esperar o filme acabar Pra te dizer pra não se preocupar Porque vou estar aqui Quando olhar pro lado sem ti Não vou te abandonar Não precisa mais se apavorar Vou cuidar de você, hey, meu bebê Vou cuidar de você, hey, yeah Vou cuidar de você, mesmo sem saber Vou cuidar de você, meu bebê Não estava combinado Nem planejado Mas eu não consegui evitar Sei que é muito cedo E dá um medo Mas eu já não consigo disfarçar Do meu coração acelerado chama pelo teu nome Que eu estou desesperado pra te ter pra mim Encontrei no teu olhar Um lugar para ficar Estou pronto pra te amar Pode amanhã A chuva não cair Pode amanhã O sol não brilhar Mas hoje é tempo pra gritar Que te amo É só pra iluminar o nosso beijo Mas hoje é tempo pra gritar Que te amo Mas hoje é tempo pra gritar Que te amo É só pra iluminar o nosso amor E chuva pra gritar Que te amo E chuva pra malhar O nosso beijo O nosso beijo O melhor da música paraense Você ouve aqui no Renan Cedes É só pra iluminar o nosso beijo Pode amanhã A chuva não cair Renan Cedes do Pará Pode amanhã O sol não brilhar Mas hoje é tempo pra gritar Que te amo Mas hoje é tempo pra gritar Que te amo É só pra iluminar o nosso amor É só pra iluminar o nosso amor Chuva pra malhar O nosso beijo É o Gaia Sound Gaia Sound O som mais bruto do Pará Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações Um desejo Segundo por segundo Sem você viram horas Não liga pra quem espera O nosso fracasso Na plateia Vão nos aplaudir Mas sem ti Não dá pra viver Fala em o que falar Eu amo você E aqui Eu não vou esquecer As noites de amor E eu vivi com você Então fica aqui Isso é uma luz Parte 2 Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações E um desejo Segundo por segundo Sem você viram horas Não liga pra quem espera O nosso fracasso O nosso fracasso Na plateia Vão nos aplaudir Mas sem ti Não dá pra viver Fala em o que falar Eu amo você E aqui Como vou esquecer As noites de amor E eu vivi com você Mas sem ti Não dá pra viver Além do que falar Além do que falar Eu amo você E aqui Eu não vou esquecer As noites de amor E eu vivi com você Incrível Gaia Saud A brutalidade do som do Pará Administração Alberto Gaia Ei, aqui é o Gaia Saud Sem mais complexos Sem nada Incompleto Sem falta Sem medos Sem você Eu me sinto assim Com fé Mais livre Mais dona De mim Sem você Encontrei o amor Não consigo entender O que veio fazer aqui Talvez veio pra ver O que tanto mudou bem Não, não Eu não vou Pra você Vai desistir Só daquela dor Teve um fim Não existir Sem mais eu aprendi A te esquecer Meu amor não volta Pra você Já te disse Por favor Não insist Renan Este é Manu Costa Batigão Rebeca Lincei Sem mais Complexos Sem nada Incompleto Sem falta Sem medos Sem você Eu me sinto assim Com fé Mais livre Mais dona De mim Se você Encontrei o amor Não consigo entender O que veio fazer aqui Talvez veio pra ver O que tanto mudou em mim Não, não Eu não vou Pra você Vai desistir Sabe aquela dor Teve um fim E aí a saúde E aí a saúde O sol, mas, mas, mas tudo parado Ah, bem que você falou Que as verdadeiras amizades O tempo levou E eu não acreditei Não tem valor Quando o amor me alertou Você diz que eu nem casado Não tem amizade Com o homem solteiro Não, não pode, não Não, não pode Destruir as nossas alianças Em um lance passageiro Foi no coração Direto no coração Eu sei que tu vais crescer Por mim E por você Eu sei que tu vais crescer Por mim E por você Por você Renan Costa Criando Produzindo para as aparelhagens Ah, bem que você falou Que as verdadeiras amizades O tempo levou O tempo levou E eu Eu agradeço Eu agradeço Senhor de todo o meu coração Tu Tu fiz o meu sofrimento Que o amor Que o amor não existe Hoje me venha sorrir Por isso Por isso é que eu Eu agradeço 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 Eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir tua voz Liga pra mim, eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir tua voz Renan Costa e Renan C10, detonando no Pará Banda M5, sucesso! Gaia Sound, o animal mais fruto do Pará Incrível Gaia Sound Administração Alberto Gaia Queira acordar desse pesadelo Carlos, pressão Acreditar que estamos bem E que a saudade é passageiro Eu tento, eu tento, mas é tudo em vão Não dá mais pra esconder Essa saudade me fez refém Tentando dormir pra encontrar com você E eu tento, eu tento, mas é tudo em vão Cuidado! A cidade escureceu O meu coração adormeceu Até o sol esqueceu de nascer Tudo aqui me faz entrar você Não acabou, não acabou Eu preciso encontrar você Ela está de volta mais uma vez Manda, os brothers Chama-no, Manu, batida Quero acordar desse pesadelo Acreditar que estamos bem E que a saudade é passageiro Eu tento, eu tento, mas é tudo em vão Não dá mais pra esconder Essa saudade me fez refém Tentando dormir pra encontrar com você E eu tento, eu tento, mas é tudo em vão Tudo em vão A cidade escureceu O meu coração adormeceu Até o sol esqueceu de nascer E tudo aqui me faz lembrar você Não, não acabou, não acabou Eu preciso encontrar você A pressão de som chegou Gaia Sound Hoje ele vai te pegar Que uma Gaia Sound eu te chamo Esqueci de me esquecer Gaia Sound O bicho é bravo Mira Viviane Batidão Qual de nós vai ceder novamente A toques e beijões? Pois se nem eu vencer Vai ser tempo perdido pra ambos Você aceita combinar Uma trégua por amor Tem que seja por uma noite e nada mais Sem obrigação De recomeçar Quero que tu entenda Que quanto mais a saudade não mata Então por que não vem me ver Esqueci de me esquecer Quero que tu entenda E quanto mais o tempo passar E quanto mais o tempo passar A saudade vai sufocar Esqueci de me esquecer Mirar Mirar Viviane Batidão O melhor da música paraense você ouve aqui no Renuncedês Curta Curta e compartilhe Qual de nós vai ceder novamente A toques e beijões? Pois se nem eu vencer Vai ser tempo perdido pra ambos Você aceita Você aceita combinar Uma trégua por amor Tem que seja por uma noite e nada mais Sem obrigação De recomeçar Quero que tu entenda E matar a saudade não mata Então por que não vem me ver Esqueci de me esquecer Quero que tu entenda Que quanto mais o tempo passar A saudade vai sufocar Esqueci de me esquecer Quero que tu entenda E matar a saudade não mata Então por que não vem me ver Esqueci de me esquecer Quero que tu entenda Que quanto mais o tempo passar A saudade vai sufocar Esqueci de me esquecer Renan Cedes e Gaia Saud Juntos no seu canal do Youtube